Fala galera, chegando com uma dica para vocês, principalmente para quem está começando a aprender como concentrar fontes ATX. Estou com uma fonte aqui, uma fonte WISE de 500 watts, com PFC ativo, uma excelente fonte. E a dica que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte galera, que muitas vezes vocês podem resolver um problema somente com a inspeção visual. É claro que é legal vocês fazendo os testes depois com o multímetro, mas às vezes só com a inspeção vocês conseguem encontrar a falha, tá? Vou ligar aqui a fonte para vocês. Essa é uma fonte que ela tem um botão de liga, desliga já. Fechei aqui no PS1. Eu vou ligar ela aqui. Então a fonte está ligando normalmente, tá? Uma fonte bem poderosa de 500 watts. Tem uma saída exclusiva para a placa de vídeo. Vou desligar aqui, tá bom? Para poder mostrar uma coisa para vocês aqui, desligar ela aqui. Ok. Então pessoal, é o seguinte, olha só. Essa fonte aqui, qual que era o problema dela? Eu vou tirar aqui o cabo de alimentação. Então, esse capacitor aqui, ele estava com o seu domo alterado, ele estava estufado, beleza? E esse fusível aqui, esse fusível aqui, ele se encontrava aberto, tá? E isso eu pude constatar apenas fazendo uma inspeção visual. Então aí que está uma coisa que é muito importante, que às vezes é negligenciada, a inspeção visual nos componentes, tá? Então, saí testando logo de cara, dá uma olhada primeiro nos componentes, tá? Lógico, depois eu testei aqui também, essa ponte retificadora, tanto com multímetro digital quanto analógico. Vi que ela estava ok. E capacitores aqui no setor primário, esse resistor também eu testei, está tudo ok, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes se você estiver com um pouco de pressa, enfim, de fazer um reparo, e na inspeção visual já constou que um determinado componente está ruim, você pode trocá-lo sem testar com multímetro. Se ele já se apresenta ruim na inspeção visual. É claro que isso não é o ideal, tá? Sempre interessante vocês testarem também, no caso aqui eu testei o capacitor fora da placa, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes só com a inspeção visual, sem o uso de nenhuma ferramenta, vocês podem detectar o problema e resolver, ok? Então aqui agora é só montar a fonte e o problema é resolvido, tá? Então era essa a dica que eu queria dar para vocês, tá bom, galera? É a segunda fonte que eu reparo essa semana. Talvez eu fale a respeito da outra fonte, porque a outra fonte já é um processo um pouco mais complexo. Aí eu posso falar para vocês sobre, por exemplo, o termistor, para que serve o termistor, como você está ele fora da placa, tá? E outras coisinhas mais aí a respeito de fontes ATX, beleza? Então, se inscrevam no canal que eu estarei sempre lançando novos conteúdos. Deixa o like e o comentário aí que a gente vê algum tipo de dúvida, beleza? Falou!